Não tenho tempo para brincadeiras. Rainha dos Renegados, Sylvanas originalmente era uma alta elfa, irmã de Aléria e Virissa Corriventus. Quando Arthas, Menethil e os mortos-vivos resolverem invadir o Keltalas, Sylvanas estava lá para defender sua terra natal. Depois de diversas tentativas de impedir que Arthas conseguisse reviver Keltuzá na nascente do Sol, ela falhou. Acabou sendo derrotada por Arthas e transformada em um Banshee para servir o Relish e acabou ajudando na destruição da cidade de Lua Prata. Após esses acontecimentos, Arthas começou a perder o controle sobre os mortos-vivos, pois estava enfraquecido em razão de que Ner'zhul corria risco de vida. Então Sylvanas conseguiu se libertar e fundou a facção dos Renegados, se juntando posteriormente à Horda e tomando conta da cidade baixa. Sylvanas Corriventus custa 6 de mana, status 5-5, com um texto Último Suspiro, assuma o controle de um lacar inimigo aleatório. Isso foi inspirado na habilidade heróica de Sylvanas no Warcraft 3, que era Charme, assuma o controle de uma unidade inimiga de forma permanente. Esse é o primeiro vídeo da série Origem das Cartas, onde vou dar uma pequena introdução da história do personagem da carta. Obrigado por assistir e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado! Obrigado!